André Luiz pergunta se a lei da herança é ilimitada e eles respondem que no momento do nascimento o indivíduo vai receber as características fisiológicas de seus pais e obviamente doenças, tendências criminosas não vão ser transmissíveis nós sabemos que isso são coisas que vêm do nosso espírito e não de genética necessariamente então ele fala, não André Luiz, seres humanos recebem tendências e não qualidades qualidades são resultados da alma encarnada e à medida que se educa, que vai se purificando, se melhorando vão assumindo, tendo novas experiências e é então a liberdade que nós temos nesse nosso, não sei porque, desculpa, não traduzi esse slide nossos slides a gente faz o contrário nós trabalhamos só em inglês então depois eu tenho que traduzir para o português e às vezes passa algum o processo foi feito a avó de Cisges Mundo é aquela que pede então para uma vez que esse processo ocorra ela seja a pessoa que vai entregar ao casal Adelino e Raquel esse espírito que vai estar pronto para ser para ser reencarnado então existe uma despedida da mesma forma que quando a gente vai viajar aqui muda de país, o pessoal faz festa aí volta para o país, o pessoal faz festa lá também eles tentam nos dar bom ânimo porque, como eu disse, a gente sabe que estamos indo para uma jornada bastante difícil que nós não sabemos até que ponto nós vamos conseguir ser bem sucedidos de novo, tudo vocês veem aí tudo é muito bem planejado nada vem além daquilo que nós possamos suportar mas de qualquer forma, quando chega aqui a gente está naquela selva de pedras e tem que se virar tem que tentar fazer o que for melhor e quando chega o momento de eles entregarem a Sigismundo para Raquel ela pede para recebê-lo de joelhos porque entende também já nesse momento a oportunidade sagrada que os três espíritos que estavam enredados numa situação de mal, de erro de um passado mais sombrio agora vão ter a oportunidade de estarem novamente unidos e realizarem esse resgate como é que vocês acham, a gente contando essa história que vai ser o relacionamento do Sigismundo com Adelino quando ele estiver encarnado alguém quer falar alguma coisa? difícil vai ser bom, vai ser bom vocês já sabem a historinha a gente já sabe a base da história eles vão se amar, não vão se amar vão brigar muito, pai e filho a gente não pode dizer muito bem que a gente só pode dentro da nossa lógica da lógica espírita tudo indica que se Gismundo vai ser aquela criança criança dócil que vai ficar tentando ficar agarrado na barra da calça do pai e o pai vai ter aquele impulso de rejeição e repulsão pelo filho então o filho quer o pai e o pai porque ainda que Adelino tenha aceitado vocês vejam pelo processo do que aconteceu do triângulo amoroso do tempo que ele queria reencarnar e ele apavorado sofrendo sofrendo os como é que se diz? os pesadelos ainda que ele tenha aceitado a dívida ainda não está saudada então esse filho vai querer ficar atrás do pai a mãe quer um pouco para ele porque até existia uma união amorosa grande entre ele mas ele não quer saber da mãe ele quer ficar com o pai e o pai provavelmente vai ficar só dando bola para o Joãozinho né obviamente a gente espera que não seja isso que aconteça que seja um final feliz mas até que talvez essa dinâmica mude um pouco vai exigir sacrifício e entendimento das duas partes aquela coisa o pai não dá tanta bola para ele mas ele faz de conta que não viu e continua indo lá atrás né então assim que a gente imagina que vai ser essa situação né receberam então o essa fecundação espiritual como falam no momento que ainda antes da fecundação física esse espírito já é entregue porque aquela coisa ninguém recebe um filho por acaso pode esquecer que em se tratando marido pode ser até que mulher pode ser até companheiro pode ser até que apareceu meio sem querer não exatamente a maioria dos casos não é assim não deve ser assim mas pode acontecer filho já é outra coisa filho é muito bem planejado pediu para nascer pediu para receber era aquele mesmo não veio para endereço errado a cegonha não errou a distribuição veio exatamente por qualquer via seja pela adoção seja porque de repente sei lá alguém da família teve filho e sofreu uma desgraça agora você que tem que cuidar era você que tinha que cuidar sempre não vem parar na nossa mão por acaso é como tia como educador como pai e mãe como tio então nós temos um compromisso com aquele espírito e vice-versa quando a gente pensa nisso conhecendo o espiritismo das duas uma ou a gente fala vou resolver tudo isso agora vai ter que deixar para depois e se deixar para depois pode ser que seja mais complicado a situação do reencontro agora vocês vejam que até o espermatozoide então a gente sabe a mulher tem lá normalmente é um óvulo só espermatozoide milhões por que que aquele lá ganhou a corrida porque ele é magneticamente selecionado previamente porque ele possui a carga genética correta para o determinado programa reencarnatório daquele espírito que estará voltando então é uma corrida desonesta não sei se a gente pode falar isso de um termozinho melhor para a gente falar mas é é uma corrida que a gente com carta marcada a gente já sabe quem tem quem tem que ganhar porque foi tudo planejado tudo estudado então hoje a gente sabe pela genética eles examinam quem tem a carga genética melhor aquela coisa toda mas no processo natural essa seleção está sendo acontecendo do mesmo jeito também não dava para a gente reclamar puxa podia ter sido um óvulozinho melhor um enfermatozônico com menos defeito né desse pedaço dessa carga do DNA podia ter sido melhor não é feito previamente selecionado de acordo com vou ter um defeito na perna vou ter a úlcera vou ter problemas na tiroides como foram os casos que nós apresentamos aqui de acordo então a lei da física predomina existe a disposição genética para a nossa fisiologia mas o que faz com que essa predisposição genética ocorra é a minha necessidade espiritual então é o espírito primeiro que está ditando o que vai acontecer na minha predisposição genética o que vai acontecer ou não porque como nós dissemos se a gente começar um caminho um pouquinho melhor pode ser que tudo seja amenizado que a gente tenha algumas genéticas lá assim meio perigosas mas que nunca sejam acionadas por causa do nosso bom comportamento então é assim que acontece a ligação também do perispírito na ligação fisiológica nós já sabemos e nesse momento os construtores que vem auxiliar em todo o processo verificar para ver se tudo ocorre de forma perfeita se existe realmente o acoplamento do espírito junto àquele ovo que agora vai começar a subdivisão celular e preparando para auxiliar dizem inclusive que nos primeiros 21 dias nem visitas espirituais mais importantes eles deixaram chegar perto da gestante porque são momentos da gestação extremamente delicados e que podem realmente sofrer influências a ponto até da gestação não ir para frente e a gente sabendo nada está aqui running fazendo aula de como é que chama esse negócio agora essa moda nova rumba e eles não deixam nenhuma visitinha que vai nos causar mais emoção chegar perto da gente após os 21 dias quando já está um pouco mais solidificado esse acoplamento espiritual com o fisiológico aí já praticamente já entra numa normalidade no sentido espiritual e dessa forma essa é a experiência que André Luiz tem a oportunidade de assistir retornando ao nosso lar provavelmente a gente conhecendo André Luiz com mais pergunta do que quando saiu porque agora ele vai querer saber de todos os outros casos de reencarnação mas o importante e que nós achamos que é interessante em todo esse processo é nós começarmos a ter uma ideia da magnitude que o processo reencarnautório representa a responsabilidade que nós devemos ter nas nossas decisões de termos filhos de terminarmos uma gestação são situações extremamente graves sabendo que elas não acontecem por acaso como nós devemos então inclusive em recebendo esses espíritos em nosso lar nos portar sabendo que existem na maioria dos casos ligações anteriores e dessa forma então nós vamos agora ter uma outra responsabilidade uma outra visão para aqueles que acharem aqui agora eu acho que é outro filho que eu já tinha que ter já tive já teve nessa encarnação já tem a próxima a gente sabe que aprendizado nunca é perdido existem pessoas ao nosso redor que nós podemos também estar esclarecendo e mesmo saber em relação a nós mesmos para poder lidar um pouco mais de uma forma um pouco melhor num âmbito psicológico emocional espiritual até em relação aos nossos familiares porque quando a gente acha que de repente a dificuldade no relacionamento começar a entender que nada disso foi feito por acaso que realmente nós estamos no lugar certo que estamos tendo a oportunidade enorme oportunidade de fazermos através dessa reencarnação dessa oportunidade de termos esse corpo físico de aprendermos e crescermos um pouco mais espiritualmente falando que é o nosso grande objetivo então a hora já avançou o nosso momento de terminar muito obrigada muito obrigada a você por ter vindo tchau tchau Obrigado.